Vai, pega, pega, pega! Sobe nela, vai! Por lá, Viabel! Socorro! E aí, galera! Beleza? Medusa Geek aqui trazendo pra vocês mais um episódio de ARC Aberration em ARC Acenda de ao lado do meu sempre do Abel! Atira, atira, gente! Atira pra você ver. Olha que legal! A ponta da flecha é verde. Se atreve? Se atreve? Não, senhor! Não começa! Tá muita ousadia! Eu tenho seguranças aqui! O Geraldo! Aí, galera! Lindo, né? A gente adotou ele no último episódio. E aqui está a Luna! Então a Luna tá aqui e o Geraldo está aqui. O quê? A Luna tá aí, o professor! Nossa senhora! Deus é mais que essa piada horrível! Vamos fingir que nada aconteceu, né, gente? Após a sala aí, foi engraçado, gente! Não, foi horrível! Foi horrível! Comenta aí! Que piada horrível, Abel! Galera, seguinte, ó! Coloquei mais uma forja aqui do lado pra queimar metal em dobro, né? Tava sendo meio burrice da nossa parte deixar só uma forja queimando metal. Deixar as dez forjas? É, eu não sei porquê! E daí agora sim, eu decidi ter duas forjas! Tomei vergonha e fiz uma! Duas forjas? Não! Não, a gente tava com uma, Abel! Com uma! Com uma forja de ação! Ah, respeita! Vai ter metal e chique! Passa baixo toda uma metal, né? Ai, ai! E o seguinte, galera! No EP de hoje, nós vamos tentar fazer a roupa de risco! No último EP, nós colocamos lá as bombas de gás, né? Então a gente vai estar indo lá hoje coletar a bola de gás congelada! Não vai ser easy, Abel! Não vai ser easy! E a gente também vai precisar de polímero! O resto, a gente tem aqui na base! Ai, gente! E vamos lá, né? Partiu! Vamos de Wiling! O Abel tá com a Wiling dele ali! Ah, o Ibel! Ai, invejoso! Eu coloquei o nome da minha de Widus! Ele colocou a dele de Wibel! Ai, que invejoso! Olha, que invejoso! Me confiou, gente! Deixa eu jogar aqui pro Ove Raptor pegar! Pega aí, Ove Raptor! Nossa, que preguiça é! Ah, tá! Ah, tá! Achei que ele não ia pegar! Ó, seguinte então, galera! Eu vou pegar de uma, você pega de outra, Abel! Quero ver sua habilidade! Então, seguinte, galera! A localização é aqui, ó! Das bombas de gás! É em torno aqui do 6272, tá? Eu vou pingar aqui pra gente seguir o rumo, né? Beleza! Meu, tá certo isso! Pior que tá certo! É pra lá? É! Pior que é pra lá mesmo, né? Tá! Vamos lá, então! O Wiling está aqui! O Pada, gente! A gente guardou elas na CryPod! E o Pei, todos os níveis que podia nela! Então, é isso, tá? Nossa, cuidado com a bicharada! Meu Deus do céu, Abel! Cuidado com a bicharada, meu amor! Meu Deus do céu! Gente do céu! Eu caí no lugar ali? Nada seguro! Grudei agora aqui na... Ai, o Mega aí do teu lado! Meu Deus do céu! Gruda aqui, gruda aqui, Medusa! Aí, ó! Olha o Mega ali, galera! O Mega, se pegar o Wiling na boca... É, já era! Faleceu! Tipo, já era mesmo! E o Carquinos, vindo pulando atrás de mim? Não, é sacanagem isso aí, galera! Sacanagem! Vamos lá! Já vim... Nossa! Eu tô indo, Abel! Tô indo! Eu acho que é atrás... Ah, eu fui com a radiação! Ah, meu Deus, Abel! Era aqui, doido! Eu fui aí na... Eu tô te vendo! Eu tô te vendo! Marcou a radiação aí! Ó! Vou descer! Passivo! Peguei! 160, Abel! Onde você tá? Tô aqui! Já peguei uma bomba! Peguei uma bomba aqui, ó! Marcação exata! Nossa! Tinha um Mega ali, Abel! Não desce! Ó o Mega ali! Olha o tanto de bicho de luz indo atrás de mim! Ah, tô... Nossa! Não desce ali, hein! Tem um Mega! Vou ter que tentar agrar ele, hein! Ai, tem um Chico! Caramba, galera! Peguei 160! Não é muita coisa! É, o problema não é nem o Seeker! Tem um Mega aí, Abel! Cuida! Tem? Tem! Acabei de falar que tem um Mega! Você não tá vendo? Ele tava aí! Ah, lá em... Amarelo? Não sei a cor! Deixa eu ver... Tenta pegar! Vai lá! Aqui, ó! Tem... Ah, é um Mega BB! Qual você pegou? Eu peguei o de lá! Pega esse de cá! De lá! Isso, esse aí! Esse! Coloca no passivo, teu bicho! Coloca no passivo! Ai, eu já botei! Eles me jogaram aqui pra trás! Meu Deus! Coloca no passivo! Tá no passivo! Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui! Não consigo me entregar em contra a pedra, safada! Ah, é! Tô aqui, tô aqui! Vai! Pega, pega, pega! O farol é esse! Pega lá, pega lá! Aí, pega o teu Willing e tá aqui, ó! É isso! Sobe nela, vai! Nossa Senhora! Subiu? Gruda aqui na parede, aqui, ó! Peraí, não dá tempo! Aê, beleza! Deu certo! Meu Deus do céu! Tá, eu tô aqui em cima da... Nossa, gente! Vocês tão vendo, né? Conseguiu vazar! Conseguiu? Menos mal! Ó, e os Seeker tão vindo atrás! O problema é o seguinte, galera! Os Seeker vêm se você tem luz! Se você não tem luz, vêm os Nameless! Então, ou é um ou é outro, entendeu? Os dois são atraídos pela falta de luz e pela luz! Então, é os dois! Não tem muito pra onde fugir! Se bem que na área vermelha... No drop amarelo! Na área vermelha dá vontade de ir sem luz, né? Por causa dos Seekers, é muito chato! Meu Deus! Abel, eu tô vendo um drop amarelo na frente da nossa casa! Ah, eu tô vendo também! Eu vou tentar pegar! Você tá bem? Tá tudo certo aí? É mais ou menos! Meu, eu tô aqui no drop, Abel! Tô aqui no drop! Vamos lá! No! Meu, nunca mais precisaremos de bateria! Caramba, galera! Olha como buga quando você pega um drop aqui na área azul! Fica tudo amarelo, tudo claro, ó! Tipo, da cor do drop, entendeu? Muito louco! Abel, olha o que eu peguei! Deixa eu voar! Ai, que susto! Uma... Meu! Sela melhorada de carquinos! Oba! 47, galera! Cheguei! Meu Deus, Abel! E um monte de bateria! Um monte de bateria! Bateria é que eu boto as bolas de gás! Pode pôr no gerador... No fabricator! Aí, galera! Que massa, gente! E, meu, as baterias, gente... Eu vou colocar tudo aqui dentro do nosso terminal... O que que traz a bateria? É... Funciona como um gerador, se a gente quiser jogar bicho no chão e tal... Isso é uma coisa que... Ah, acho que é as luzes! É, tem algumas coisas que usa bateria! Ó, gente... Ah, é verdade! Ó, charge... Quer ver, ó... Oh, meu Deus! Tá carregando, gente! Aham! Ó, a bateria, gente... Vou até aprender o engrama aqui... Você faz na mesa de ferreiro... Com bola de gás, metal, cristal e polímero... É muito easy! Fez as baterias... Coloca aqui dentro dos terminals pra elas carregarem... Olha só que legal! Aí elas carregam e você pode estar usando elas... Não tem como carregar, né? Quer dizer, no Fjordur tem... No Fjordur tem esses terminals... Muito legal! Ah, no Steam Tchandar também... E ó a cela do nosso Carquinos aí, Abel! Ai, que tudo! Boa! Gente, que legal! Valeu muito a pena! E peguei também três sopas de Lázaros aí, ó... Boa! Três sopas de Lázaros... Vamos guardar aqui na nossa geladeira... Guarda essa aqui... Gema também... Gema vermelha... Vermelha não! Azul, doida! Aí! Show, meu anjo! Agora é a hora de fazermos... A nossa roupa... Ah! É a hora! Polímero! Esqueci do polímero! Polímero pra nós! Qual que é o meu? Aberrante... Ah, vai qualquer um, né? Não! Não, vai qualquer um! É o que tem! Que é o meu! Pega o teu aí, então! Tinha um Carquinos aqui embaixo da casa... Aquele aqui, ó... Do ladinho da base, safado! Vem, Carquinos, vem! Me dê polímero! Espero que eu esteja com a coleta ativada! Ai, ai, ai! Claramente não! Olha a vida desse trem! Até o cevinho aqui, eu já matei ele! Eu não sei o que você foi! Você passou! Eu tô aqui, ó! Ai, coleta desativada! Parabéns! Parabéns! É um tal de tira, coleta, põe, coleta! Tira, coleta, põe, coleta! Aí, ó! Doze níveis! Achou? Mata aí! Cadê ele? Só pinga pra nós! Pinga em mim! Ah, o Abel tá do outro lado! Ah, não! Você tá aí embaixo! Tô logo! Aqui! Ah, tô vendo ele ali, ó! Ai, ai! O que eu tô fazendo dentro da água, meu Deus? Não, não, não! Ah, já tava querendo vir, né? Sem vergonha! Tá vindo! Abel, não entra dentro da água, meu Deus! Ah, então traz o polímero! Não vou nem... Ah, acho que não é muito não! Acho que um Carquinos já dá! Só que o outro tá vindo atrás! Ele vai pular em cima da nossa casa! Eles ficam pulando? É, ele pula tudo estranho, mas ele pula! Aí, desistiu! Desistiu! Ok, então vamos voltar lá pra nossa casa! Gente, tô adorando fazer a nossa base nessa área azul! Uma pegada bem diferente, bem mais difícil também, né? Mas tá bem legal! E o bom é que a gente tá do lado da área vermelha! E antes que vocês fiquem desesperados, medusa, vai roubar o ovo de Rock Drake! Estamos nos preparando para isso, tá, gente? Fiquem tranquilos que a gente tá aí na preparação pra isso, tá? Tá tudo aqui, né? Nossa! Aí, eu peguei um pouquinho aqui! Tá, vamos jogar lá! E o que a gente vai fazer hoje na área vermelha com essa roupa de risco, galera? Vamos tentar pegar umas Feeder Light! Inclusive, lá onde a gente tava, eu vi uma Feeder Light! Mas no momento da pressa, eu nem dei muita atenção pra ela! E aqui, pegar a planta Y, né? É, a planta Z! Ah, a Y! Por quê? Não, a Z é a semente! É, você pode ir pegando ali do lado! Vai lá e pega mais uma! Pode pegar! Se você quiser, pega teu Mega, que vai descer lá embaixo já! E já coloca lá! Beleza, galera! Duas calças, dois peitoral, dois capacete! Lembrando, gente! Pra ir na radiação, você precisa ter a roupa completa, tá? Completa! Não adianta máscara de gás! Tem que ser a roupa anti-radiação, beleza? Até porque a radiação é diferente do gás, tá? Antes que vocês confundam! Teve gente me perguntando sobre isso, beleza? Então, por isso é bom deixar claro! Ai, nossa! A Bel precisava de mais polímero! Tá aí no doguinho! No doguinho? É, eu coloquei nele! Aqui? Isso! Por quê? Pra não encher o... Ah, entendi! Ó, eu vou tentar fazer um cofre! Deixa eu ver se eu consigo! Gente, meu sonho é ter um cofre aqui! Metal! Tenho! Aí, tem metal sim! Aê! A gente tá na área do metal, né? Não tem como, né? Ah, até que enfim, a Bel! Deu pra fazer! Boa, galera! Deu pra fazer, meu Deus! Ah, e eu quero fazer outro refrigerador pros ovos! A gente tá aí com uma falta de espaço também! Aí, ó, já estamos fazendo tudo! Enquanto isso, o Abel tá lá pegando semente de planta Z, galera! Aí, prontinho! Agora o que eu vou fazer? Vou pegar todos esses negócios aqui e vamos recolher, ó! Ai, recolhi o Fabricator sem querer! Aê! Puts, grilo! Agora ficou bom o negócio, né, Medusa? Parabéns! Eita, animal! Hashtag parabéns, Medusa! Nossa, gente! Que burra! Cadê meu Fabricator? Agora ficou aqui! E esse terremoto me empurrando? Que ódio! Vem aqui, coisas do Fabricator! Ai, que droga, gente! Odeio quando eu faço isso! Aí eu tenho que fazer o quê, ó? Pegar tudo e dropar no chão! Pegar tudo e dropar no chão! Ó! Tem que ficar fazendo isso aqui, ó! Parcelado ainda! Ai, que ódio! E agora o Fabricator eu coloquei aonde? Na primeira aqui, ó! Ó a gambiarra pra colocar o trem no lugar de novo! Ai, meu Deus! Onde é que tá o Fabricator? Socorro! Onde é que tá o Fabricator? F.A. Não! Não tô vendo aqui também! Você não quebrou ele, será? Não! Eu recolhi ele! Meu Deus! Não sei onde tá! Deixa eu pegar isso aqui também! Joga pra cá! Pega pra cá! Olha isso que eu tô fazendo! Eu vou jogar tudo no... Tudo no cofre aqui, ó! Ó a gambiarra, gente! Ó! Meu Deus do céu! Cagada que eu fiz, hein! Tá! Cofre aqui no... No canto aqui da casa! Agora pega tudo e vai jogando lá dentro, ó! Bonito, né, gente? Fazer o quê, né? Cheguei, né, gente? Cheguei! Medusei, como diz! Aê! Joga pra cá! O bom é que agora vamos ter espaço aqui na... Pra guardar as coisas, né? Aí, ó! Pelo menos a... O negócio ali é leve! Friamente calculado! Friamente calculado! Tava tudo nos meus planos! Cadê meu Fabricator agora, trem? Deixa eu ver! Ah, tá aqui, ó! Trenzão, velho! Aê! Deixa eu colocar um pouquinho mais pra lá, que ele tá grudado aqui na... No cofre! Vem pra cá, fio! Não fica grudado aí nas coisas! Aê! Pronto, gente! Agora o que eu tenho que fazer é o quê, né? Agora eu tenho que pegar tudo que tava no meu inventário! Isso aqui... A roupa aqui de radiação... O que mais? A planta azeia que me sobrou aqui... O resto pode... Pode deixar aqui dentro, ó! Não, isso aqui, o crossbow... Eu nunca deveria tirar do meu inventário! Porque eu, às vezes, eu quero agrar algum bicho, alguma coisa assim... Aí, pelo menos, eu tenho umas flechinhas no inventário! É... Pegou quantos já aí, meu anjo? Peguei... Tô indo pra terceira! Opa! Bom! Bom demais! Aí, vou pintar a minha roupa aqui de radiação, né? Porque a gente tem que ir pra radiação com estilo, né, gente? Aqui, ó! É só essa região aqui que eu gosto de pintar! Ah, eu não sei, gente! Eu adoro pintar as roupas! Acho que é meio que uma marca registrada minha, assim, sabe? Gosto demais! Aí, vamos pintar uma parte de cada? Aí, a gente já tem uma roupa que a gente pode chamar de nossa! Aí, pronto! Um, dois, três, quatro... Ih, cadê o... Ué! Faltou! Deixa eu ver o nome da roupa! Rá! Ih, eu não fiz o calçado! Não fiz o calçado! Ô, meu Deus do céu! Gema azul, joga um pouco desse aqui pra lá! Isso aqui também! Joga isso aqui também! Isso aqui! Eu nem sei o que vai! Só vou... Vou jogando um pouco... Um pouco de cada coisa aqui dentro! Só pra mim ver o que que vai! Eu podia ter dado um treque ali, mas não, né? Nossa! Fibra, cristal e polímero! Ã, meu Deus! Fibra! Cristal! Cristal tá feio, hein? E polímero! Cristal sempre tamo mal! Ih, Abel, o que que foi? Ah! Que? Ela... O bicho atirou, gostou em mim e inventou a minha blusa. Ai, ai, ai! Ainda bem que a gente não tá com a roupa camuflada, tá? Roupa de... De... De radiação, né? Aí, gente, pronto! Agora sim estamos com a roupa completa! Ainda bem que eu fui pintar a roupa e eu senti falta de uma parte, senão eu teria que voltar de novo pra casa pra poder fazer ela. Beleza, gente! Tudo pronto, então! Bichinho de luz aqui no ombro, tá? Tá ok! Vamos colocar um pouquinho de comida aqui no inventário do bichinho de luz também. Ai, excelente! Eu tô com uma aqui só! Aí, ó! Bichinho de luz, pronto! Estou aí pronta! Cadê a megalodusa, gente? Deixa eu ver a que está aqui, ó! Megalossauro! Megalossauro! Orange! Aberrante megalossauro e menta! Eu acho que o meu tá aí fora! Era megalodusa, né? Eu acho isso aqui! Será é esse aqui? Megalossauro... Acho que esse aí! Acho que eu não peguei ele! Ó, ó! O que que tem na rua? O que que tem na rua? Olha aí! Olha que brilha! Carquinos Alpha! Não acredito! Tá, mas pera aí! Eu preciso achar um Mega pra mim! Ele vai pular aqui dentro! Não, não vai não! Não vai não! Calma aí! Não vai perto dele, não! Cadê meu Mega, meu Deus do céu! Não era aquele que tava na rua, hein? Não! Não é nenhum desses aqui! Gente, eu não sei onde foi parar meu Mega! Perdendo-se! Não é imprentado por mim aquele ali, não! Ó, esse aqui, ó! Não é imprentado! Esse daqui! É imprentado por mim! Esse aqui! Jujuba! Por que será? O Jujuba não era meu, não? Acho que era sim! Não, mas eu tinha outro... Ai, meu Deus, Mega! Deixa eu ver aqui! Imprintado por mim! Tá, de qualquer forma... Ó, esse aqui é meu, ó! Esse aqui é meu! Esse aqui também é meu! É bom, hein? É... 160! 143! É que era bom já levar pra upar, entendeu? 9 mil de vida! 3 mil de vida! 10 mil de vida! 8 mil! E eu vou levar esse aqui de 10 mil! Pra dar uma upada nele, Abel! Eu acho que seria bom, né? Tá bom! Levar, né, gente? Se arriscar, né? Não sei onde vai parar o meu, Mega Lodusa! Ele morreu! Eu acho que ele morreu, Abel! Por isso! É, eu vou ter que levar o Jujuba, galera! Não vai ter jeito! Esse aqui é um monte, ó! Ah, vai você mesmo! Vamos! Vamos embora! Vai só você mesmo! Já troquei de ideia! Let's go! Vamos lá! Esse aqui tá imprintado! Ah, tá! Ele só não tá bem upado, tipo... Tá ruim! Beleza! Vamos lá! Meu Deus! Do lado da casa! Mas o que que é isso? É aquele lá, né? Aí, gente! Carquinos Alpha! Esse aqui mesmo! 35! É o Alpha no H! Ai, que maravilha! Eu tinha esquecido disso! Ó! Isso aqui que eu tô falando de levar o Crosbo, galera! Pra agrar os bichos, ó! Tá vendo, ó! Não pula lá! Dei uma gradinha dele ali, ó! Tá vendo? Nossa, só falta! Olha o brilho desse bicho! Nossa, você dá muito mais dano que eu! Caramba! Vai, bichão! Olha isso, galera! Carquinos Alpha! Que? Por que você tava sem luz? Não, tô com luz! Deus o livre! Ficar sem luz aqui é... É só pra apanhar! Olha a vida desse Carquinos, galera! E o bom é que a gente precisa dessas garras, Abel! Pra boss depois! Depois vai as garras, negócio... Eu já matei dois! Dois me perseguiram! Não, acho que foi dois! Tamo tendo aí, hein! Vai, fi! Ó, tá sangrando, gente! O sangue do Carquinos é verde! Não é vermelho, né? Embarado! Pior, né? Igual! Que nojo! É, é! Ah, não sei se o Carquinos... Carquinos já existiu, será? Ou é uma criatura inventada do Ark, galera? Comenta aí! Carquinos era uma criatura verdadeira? Aí, matei! Boa! Ai, foi pra você? Show! Não tem problema! Aí, vamos jogar isso aqui fora... E isso aqui fora também! Olha, seis níveis! Boa! Também eu comi seis! Treze... Vou colocar vida! Quatorze mil de vida! Beleza! Agora eu vou desabilitar a coleta dele aqui, ó! Aí, ó! E eu vou ter que jogar polímero, gente! Tipo, polímero... Quando a gente quer, a gente sai pra fora aqui e pega! Onde é que você tá indo? Guardar as coisas... Ah, beleza! Tem que te dar a roupa de radiação daí... Pra gente poder ir pra lá... Tá comigo, aham? Tá! Ó, a Bel tá guardando a roupa ali... Vamos esperar ele voltar pra gente ir para o nosso caminho desejado, não é mesmo? Entregando a roupa pro Abel e agora vamos, meu anjo! Partiu! Bora! Estamos aqui! Cryopod, roupa de risco e planta Z! Aqui, ó! É aqui que o Abel pega a planta Z, galera! É só ficar do lado dela! Não precisa bater nela, nem nada disso! Mas, ó, mata isso aqui, tá? Isso aqui é ruim, ó! Isso aqui é bicho ruim! E dá sangramento ainda! Olha como que fica o bicho, ó! Perdendo vida e lento, né? Isso é horrível! Aí, a gente vai colocar a roupa de radiação mais ali pra frente! Acho que aqui não tem BO! Ó o Mega aí, ó! Eu acho que eu tenho muito mais medo do Mega de qualquer outro bicho aqui dessa região da área azul! Ai, mas eu não sei! Eles me causam medo ainda! Eles não são muito legais comigo! Por que essa área aqui é vermelha, mas não é vermelha? Como assim? Por quê? É só luz! Ah! Entendi! É pra cá, eu acho, ó! Deixa eu ver! É, seguindo o rio! Vamos dar... O que é aquilo? Ai, que susto! Aquele cristal rosa lá no fundo! Jurava que era um alfa, sei lá! Coisa bizarra! Tá, pra cá agora! Olha o bebê Carquinos ali, ó! Ai, o bebê Carquinos a gente já tem dois na base! Tô vendo ali, ó! Tem dois bebês! Dois bebês? Dois, deixa eu ver! Cinco! Nível cinco! Nível dez, pra ser mais exato! É tão bonito! Aham! Ah, é só pra deixar em CryPod! Temos que economizar CryPod aí! Não é fácil, não! Ó, parar de domar a porqueira! O Abel domou aquele de um rato nível vinte, né? Já deu das tuas domas, meu anjo! Domas especiais! É, então vai fazer CryPod! Né, gente? Ah, mereço! Ah, tá bom! Tá bom, então! Tá me seguindo? Tô! Então, beleza! Acho que você deu a volta, voltou pra baixo! Não, tá certo! O que eu sei é por aqui mesmo! Nossa, o que é isso atrás de mim correndo, meu Deus do céu? Aí, é bom que a gente já dá uma... Uma bela de uma opada nesses bichos aqui, ó! Aí, ó! Nossa casa é ali, ó! Tá, tô vendo! Pra cá, meu anjo! Ah, meu! Isso aqui já é polímero! Olha aqui! Essas plantas aqui é polímero! Essa daqui do chão aqui é pequenininha? Será que é polímero? Não, não é polímero! É branca, né? Parece um cotonete aqui, é de polímero! Ó, Sabel! Vamos dar uma limpada nesses bichos aqui, ó! Olha a quantidade de bichos que tem aqui! Cara, é um exagero isso daqui, hein! Olha isso aqui! Olha esse daí, vermelho! Vermelho! 55, esse aí! Tinha bebê ali, né? Já era, já! Nossa, gente, muito bicho aqui! Tô vendo o bebê Carquinos! Vamos lá! 150! 150, Abel! Pega! Mata agora! Meu! Minhas carninhas aí, ó! 150, galera! Olha lá! Meu Deus, Abel! Nunca mais! Ai, demora, né? Ele tá correndo, ele tá correndo! Nossa, ele já tem muito mais peso que o outro! Põe passivo aí, ó! Ele sempre vem, gente, na opção passivo correr! Os bebês, eles sempre vêm nessa opção aqui, ó! White, Whitely, Whitely, Passive Flea! Que daí, quando eles são... Alguma coisa tá atacando a gente e toca musiquinha, eles saem correndo, entendeu? Então, sempre que domar o bebê, já coloca no passivo, entendeu? Pra ficar de boinas! Vê se deu aí, porque é muito tempo pra... Pra poder... Olha esse daqui, meu! Rosa com vermelho, 120! Caramba, galera! Meu Deus! Que coisa mais linda! Pena que, né? Carquinos não é mais o nosso problema nesse mapa! Confesso que eu achei meio roubado, galera, fazendo filhotes de carquinos! Mas, se tá no jogo, né? É pra usar, né, galera? Não faz... Não faz sentido eu fazer aí a armadilha de carquinos, sendo que... Olha, eu tô com metade da vida, pra te falar bem a verdade! Ele tá comendo os bichos do chão e recuperando vida esse trem! Nossa senhora, não tô muito legal não, hein? Não tô muito legal não, tô com... Ah não, seis mil! Parece tão pouca vida, né? Dá um pouquinho de desespero! Olha o tanto de tranqueira no meu inventário! Minha nossa! Aí, beleza! Conseguiu guardar ele? Tá, tá na mão! Tá, beleza! Vamos lá, então! Ó, é pra cá, ó! Isso! Tô seguindo pelo caminho certo! Olha lá, mais carquinos! Meu, aqui tá o overspawn, galera! Não é normal isso, não! A galera quer muito que eu dome Baryonyx, galera! Ai, meu Deus! Eu tenho que domar Baryonyx pra vocês, né? Você é facinho, não tem segredo! Ah, mas é que, tipo, eu não uso eles, né? Quero ver se eu dou uma função pra ele! Então, tem aquela caverna aquática, dá pra fazer com ele, já é muito bom! Dá, né? Quem sabe, né? Porque eles atendoram as medusas, né? Tá, agora aqui já... Meu, já tô vendo um bichinho de luz, peraí! Aqui embaixo é onde a gente veio! Será que já coloca roupa de radiação? Então, tem a chance de cair e tomar... Aqui, Abel! Olha aqui os cotonetes! Cara, isso daqui é polímero! Isso aqui você farma polímero na mão, gente! Ó! Ó! Ó aí, ó! Polímero na mão, galera! E não tem radiação aqui, ó! Localização exata pra vocês aqui no 59.966.8! Nossa, polímero na mão! Muito bom isso daqui, gente! Muito bom mesmo! Tá, Abel, eu vou cair ali! Vou cair ali embaixo! Eu te aviso se tiver radiação! Ó, desce do bicho pra ele não levar dano! Aí, assim o Dino não leva dano de queda, galera! Ó, mais polímero aqui! Nossa, tá muito bom aqui! Salvei aqui pra buscar a nossa... Ah, boa! Tá, eu vou colocar agora a roupa de radiação, né? Não vou... Não vou abusar, né, galera? A gente fez pra isso, né? Aí, ó! Roupa completa! Show de bola! Lembrando que a roupa de radiação, ela gasta com o tempo, né? E só vamos descobrir se tem radiação quando começar o número 1 a aparecer, assim! Pode achar uma... Uma Reaper, um negocinho assim! Não, uma... Pock Drake! Ai, nossa! Deus me livre! Pock Drake ali na frente! Eu pinguei ele! Eu preciso da... Aqui, mais um! Ai, meu Deus! Cadê a Cider Light da vida, hein? Tinha uma aqui! Eu lembro que eu vi ela! Vamos lá! Não vou desistir! É... Vem comigo! Tô com medo! Ah, tô vendo aí você aí, ó! Aí, galera! Aqui a gente já tá na área vermelha, mas ainda... Não tem radiação aqui, ó! Olha aqui, ó! Quem tá aqui, ó! Safada! Aqui, ó! Seeker! Seeker é chato também! O Seeker, galera! Ele também dá, se eu não tô enganada, pérola e tal! Meu! Ah, acho que ele dá! Ai, achei que era alguma coisa de luz! É de luz, mas é o Seeker! Não era... Não era bem o que eu queria! Opa! Ah, é aquele espino que a gente viu! 80! Não, dá pra matar ele! Não vou tomar bicho nível baixo aqui, né, galera! Espino 80 pra levar pra Raveira! Vina e etc! A Raveira dos Doc Drake, eu digo! Não é muito útil, não! Vou levar um papo nele! É, os Mega vão ser muito mais interessantes! Aqui, ó! Mais um espino, ó! Deixa eu ver, ó! Espino nível 135! Caramba! Esse aí deixa! Esse aí deixa! Aqui, ó! Radiação aqui, galera! Aqui começou a radiação, ó, Bel! E Rock Drake vindo também! Ai, meu Deus! Vou voltando! Tem medo de Rock Day! Ah, eu tenho! E olha o que eu tô vendo lá em cima! Drop amarelo! Ai, que coisa, viu, Ark? Ó, radiação aqui também, ó! Peter Light, cadê você? Ela vai pegar o drop! Ai! Por Lovia, Bel! Cadê você? Socorro! Por Lovia! Se você abra! Meu Deus do céu e da terra! Jesus do céu! Começou a adversão! Meu, começou! Loucuragem! Mais uma! Mais uma por Lovia! Que isso, cara! Não, ela morreu! Ah, ela não derrubou? Ela derrubou em cima do bicho! O Mega é bom disso, né? É! Vai indo na frente, vai! Aí tem outra, acho que é do lado! Aham! Aham! Safada! Aqui é por Lovia, ó! Aham! Certeza que é por Lovia! Tá, vamos olhando assim! Olha o tanto de Seeker vindo ali! E você, ó! Meu Deus, olha o tanto! Morre, trem! Carno! Nossa! Não valeu! Tô vendo uma Feeder Light, ou não? Ai, eu tô me empolgando aqui, tô com medo da... Cuida da por Lovia, pelo amor de Deus! Tô com mais medo do... Seeker, Seeker... Eita, alguma coisa me bateu... Ah! O que será, né, que me bateu? O que será? Tá, aqui tá mais área azul do que vermelha, Robin, é verdade! Vamos entrar na vermelha ali pra ver se acha elas! Nossa, esse bicho é muito chato! E antes de você perguntem, galera, não tem como domar o Seeker, tá? Ele é só pra atormentar a tua vida mesmo! Não serve pra nada! Tá, tô vendo ali Rock Drake lá, ó! Tá, vamos entrando aí, né? Tá, obsidiana! Ah, obsidiana! Legal! Carno? Esses carno aí? Nossa, eu nem lembrava que tinha carno! Vai! Vai, morde, estranho! Ai, eu tenho tanto medo de Rock Drake! Olha, mais um espino ali, ó! Os espinos nível bom a gente... É, 20! Esse aí pra eu matar! Eu ia falar, os espinos nível bom a gente deixa... Ui, ruim! Ai, cheio de polímero aí! Muito polímero, né? Meu, esse mapa é o mapa do polímero, por isso que eu digo que não precisa ficar se preocupando com polímero. Tem o... Carquinos lá do lado da base também, hein? Mas se eles quiserem fazer um belo de um farm aí de polímero, já sabem onde vim, né? É, a galera usava muito esse mapa pra formar. É, o melhor mapa pra polímero não tem, né? Tá. Meu, nenhuma Feeder Light ainda. Tá, 15 mil de vida você tem. Só que você não tem isso, né? Você tá com 15 mil. Tá. Vamos lá matar aquele espino ali mais pra frente? Bora! Eu não aceito sair daqui sem Feeder Light, galera. A gente vai entrando até achar. Escorpião! Ai, por love, você viu? Vermelha! Nó, duas! Meu Deus, esse bicho pula ninói. Ai, tô vendo! Tô vendo o brilho de Feeder Light ali no canto. Por favor, que seja Feeder Light aquilo ali. Brilho de Feeder Light, brilho de Feeder Light. O que é? É! É uma Feeder Light brigando com uma... Não morde, Abel. Não morde. Tem filhote, Abel. Tem filhote. Posso descer? Será? Que medo, meu Deus. Pegar mais duas sementes ainda. Ela vai domar com uma. Meu Deus, o bicho! Para. Não. Acho que ela bateu na Feeder Light. Deixa eu ver. Ô, bebê! Não, não é bebê. Domei. Domei, galera. Domei. Meu Deus. Tá, deixa eu pegar ela no ombro agora. Acender ela. Ai, gente! Tô de Feeder Light. Eu quero que você dome uma também. Boa, gente! Eu tinha que matar, hein? Ai, tinha bebê. Ela tinha bebê. Eu só não sei onde tá. Ela tem um brilho diferenciado. Ah, Feeder Light. Você consegue ver de longe. Olha, gente, amarela. Pega aí, pega aí. Olha a minha. Que linda, Abel. Que linda. Domou boa. Que cor que é a tua? Verde. Era bebê. Ai, juvenil. Olha lá, do Abel. Tomou dano. Tomou dano? Não, deve ter batido, não. Não, você não domou. Tem outra azul aqui, ó. Ah, tem mais uma aqui, ó. Cadê a outra? Meu Deus, você domou duas? Ah, uma adulta, outro bebê. Coloca a adulta no ombro. Guarda teu carneirinho. Que legal, gente. Ai, ela é nível 100. A minha era... Ai, é nível bom. Coloca ela. Olha aí, gente. Ó, a localização que a gente encontrou elas. 66.4, 68.8. Olha isso, gente. Eu peguei a amarela, Abel achou uma verde. E a verde ainda tem bebê. Meu, que demais, galera. Que legal. Esse aqui é o meu ou o teu? Perdi. Ah, esse aqui é o teu. Tá certo. Aí, ó. E não podemos nos esquecer de acender a luzinha, né? Que demais, gente. Bichão vindo. Ó, ó. Que bichão. Bichão, você der lá. Ah, tá. Achei que você falou que tava vindo o bichão. Aí, deixa eu ver como é que tá. Não mata até mais. É, né? Não, mas ela tem um brilho muito diferente, Abel. O brilho dela... Eu não sei explicar, galera. Mas eu consigo ver o brilho dela, sabe? Olha o elemento aqui, ó. Forma o elemento. Elemento? Não é essas pedrinhas? Não, o elemento... Esse aí é... Ah, não. Não, não é. Elemento é branco. Ele é uma pedra com os negócios branco. Ó. Ele era também. Sai, meu filho. Vamos dar uma olhadinha só aqui na frente. E acho que já tá top, né, galera? Não podemos ser muito zoião? Aqui. Olha isso aqui. É um buraco. Não é baixo? Não. Não vou pular, não. Olha isso, gente. Deixa eu ver a localização que é esse aqui no mapa. Ó, a gente já passou onde tem ninho de Rock Drake. Ó, o ninho do Rock Drake, Abel, é atrás da nossa casa. Eu tenho marcado dois locais aqui, ó. Aqui a gente já tá indo pro... Nossa, pro buracão mesmo. Topzera, gente. Vamos voltar então, Abel? Bora. Acho que já tá bom. Se a gente ver alguma featherlight, alguma coisa no caminho, a gente já doma. Vamos voltar... Acho que é por aqui, né? Eu espero que a gente não se perca agora nessa volta, né? E comenta aí, galera. Qual dos bichinhos de luz é o mais bonito, na sua opinião? Vocês gostam da featherlight? Gostam do boobie dog? Shiny horn? Abel, será que a gente leva? O quê? Polímero? Acho que não precisa. Não? Não. Eu olho pro polímero e fico pensando, ai, que vontade de levar. A gente mata o verquinho e pega 500. Não, não. Não é polímero. Obsidiana. Falei errado. Ah, se o teu bicho é peso. Olha o que que tem aqui. Olha o que que tem aqui. Gema vermelha. Aproveitar, né? Ah, com certeza. Gema vermelha. Aproveitar, levar. Ai, meu Deus. Olha. Olha o tanto. Do nada. Nossa, 140 esse aí, hein? Sai, trem. Seeker, eu odeio você, Seeker. Ah, meu Deus, que eu não acerto você. Morde, Medusa. Mais uma mordida e vai. Mais uma mordida e vai. Acertou mais um e não foi. Agora foi. Boa. Olha aqui, ó. Ó, 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 ó. Aproveitar, galera. Mas olha o inimigo aqui do lado, aqui, ó. Olha o inimigo escondido aqui, ó. Ah, só pra quebrar a armadura. Ah, só pra quebrar a armadura. Ah, e por Lovia de novo. Ah, isso me dá muito medo, cara. Ok, tudo sob controle. Salvei, nova. Obrigada. Cuida por Lovia, por Lovia, por Lovia. Se tiver a palavra. Por Lovia, não. Eu falo errado o nome dos bichos, meu Deus. Restrei aqui, ó. Arthropleura. Morreu, Arthropleura. Ok. Desce aí, meu anjo. Pegar um pouquinho aí. Desce aí, Abel, joga. Farma um pouquinho aí pra nós. E eu tô com medo. Meu, eu tô vendo um carno com o bebê carno azul. Deixa eu ver. Um, três, cinco, Abel. Um, três, cinco. Dois bebê. Pena que é carno, né? Ah, mas eu acho que eu vou querer o azul só pra... Ah, vou levar. Só pra bonito, né? Vai lá e faz tua mágica. Vou fazer minha mágica aqui, gente. Matar o pai e roubar o... E roubar o filhote. Não vou perder, galera. É dois bebês, Abel. Olha, mega 150. Ai, que dor no coração. 150? Ah, e por novo, é de novo. Socorro, Abel. Socorro muito. Muito socorro, Abel. Muito socorro. Matei o mega 150. Ah, e lá vem o carno. Por favor, dá tempo de subir. Dá tempo de subir. Dá tempo de subir. Subir. Esse aí mesmo. Olha o filhote aí, ó. Doma, 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 doma. Quero, quero, quero. Vem. Foi. Domei um. Boa. Eu quero o azul só. O outro eu até não quero. Você quer outro? Nossa. Você quer outro pra você? Você vai deixar o filho... Eu vou deixar ele andando aí, ser feliz. Matou o pai, ou um dos irmãos, e deixou pra o outro. É isso aí. Nós é desse. Ih, apagou minha luz aqui. Não, não. Ah, tá bom. Sem coração. Tá bom, né, gente? Tá bom. Aí, ok. Deixei um ser livre, então. Bora voltar, que eu tô perdida agora. Acho que é pra cá, ó. Vamos, fia, vamos. Bora ali pegar o rock direito já. Aham, tô lá já. Tô lá já. Será que é por aqui? Eu espero que seja. Vou esperar a Bel, né? Porque a Purlovia pode me surpreender. Não, não é aqui não. É aqui, ó. É pra cá, ó. Para cá? Primeira vez que a gente tá fazendo esse caminho, né? Eu acho que a gente nunca veio pra esse lado aqui. Literalmente, achei que era, droga. É só luz, é só luz. Vai, Medusa, vamos sair daqui. Ali, eu já tô vendo a saída. Tem uma luz no fim do túnel. Aí. Ah, não, ainda tem radiação. Purlovia. Purlovia safada. Fora da terra. Ah, lembrei, a gente desceu por aqui. Não, Peter, lá, tá na frente, no chão? Não, carninha. Carne vermelha, não, quer uma boca. Cadê? Tô vendo. Deixa eu ver o nível dele daqui. 125, quero. Com certeza eu quero. Deixa eu matar o pai. Eita. Ih, ó o bicho levando dano. Por que será? Deixa eu ir lá, correndo. Eu tô levando dano também. É, eu só... Eita, peguei. Ué, gente. Ah, e aquele negócio... Sei lá. Não dá o nome, né? Deixa eu vir pra cá. É de frio, na verdade. Será? Ah, é que como a gente tá com armadura, eu não tô mudando, né? Feeder Light. Feeder Light aqui, ó. Só que eu tenho que guardar o bebê primeiro. Feeder Light. A Bel tem duas, eu vou tentar pegar uma também. Olha aí, gente. Dois carninhos. Você tem semente? Guarda ele, Abel. Não, não tenho mais semente. Calha no meu bicho. Você guarda ele, que ele tá com cooldown. Aí, vamos pegar aqui. Eu vi Feeder Light aqui, eu não tô louca. Eu não tô louca, eu juro que eu vi. Aqui! Aqui! Você até? Fui. Tô ouvindo o Artropleura, meu Deus. Peguei. 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 Vem, vem, fia, vem. Nossa, aqui tá dando dano demais. Veio. Ai, que linda a Bel e a Azulona. Essa é a Azulona. Que linda. Bonitona. Deixa eu colocar ela pra pousar. E daí eu consigo guardar ela. Essa planta parece uma saio pó de plantar dele. Qual planta? Stalchon. A pior. Lembra mesmo. Lembra mesmo. Aí, gente, mais uma Feeder Light. 129 ficou. Nossa, que nível bom dessas Feeder Light. Caramba, gente. Aí, meu anjo, tô pronta agora pra voltar. Nossa! Um segundo que você não vai engolir. Na hora, na hora. Ia dar muito ruim. Ok, agora a gente tem que pegar pra esquerda. Isso aí. É, né? É, aí. A gente já tá saindo agora pra ir pra casa. Boa, acabou a radiação aqui, ó. Nossa, por... Ah, não. Nameless. Ah, eu tô com a luz apagada. Tá apagando toda hora. É. Minha também tá. Deixa eu ver, amiga. Tem radiação. Não. Tô me andando em radiação. Eu não. Não tomei. Ó, tô subindo, tá? Tô voltando. Será que tem uma garota? Ai, meu Deus. Preciso de ajuda? Preciso de ajuda ou não? Não. Não? Tá, então eu tô indo. Isso aí morrível. Ah, não começa com esse fato de morrível, não? E morrível. E as coisas começam a dar errado, né, gente? A Belanda é imortalidade. Aham, né? Sei. Só me mata pelo entretenimento. Aham, eu não gosto desse entretenimento. Não sou muito feliz com ele, não. Mais a gente se rala, mais eles vão risar. É, né? Sei. Engraçado, né? Engraçado. É pra cá, né, eu acho. Deixa eu ver nessa casa. Eu acho. Eu acho. É, é pra cá mesmo, aham. Aí, gente, deu pra ir na área vermelha do Mafeder Light e Carlo. Um vermelho e um azul, coisa mais linda. E agora vamos voltar pra casa pra vocês verem a cor das nossas Feeder Lights no chão. Olha o carneirinho. Só que agora eu não posso levar você, não. Tá muito abixarada aqui e não é meu objetivo. Bom, vamos voltar ali pra casa ali, ó. Já é ali nossa casa. Chegando lá, eu mostro as cores que a gente domou de Feeder Lights. Arravou. Chegamos aqui na casa e já vamos começar jogando os nossos bichos. Uau. Olha a cor desse carno. Eu espero muito que o teu carno seja macho. Joga aí pra nós o vermelho. Duas fêmeas. Ai, duas fêmeas. Deixa eu ver a vermelha. Uau. Caraca, gente. A cor. Vou fazer o brinde já. Que lindo, Abel. Oi, galera. Esse aqui é juvenil. Já come do coxo. Os dois são juvenil. E agora vamos jogar as Feeder Lights no chão. Aqui, eu tenho uma azulzona comigo. A Bel tem uma verde. Vou jogar a minha do ombro também. Olha aí, galera. Que lindas. Cadê a sua? Tua do ombro. Joga aí também pra gente ver. Nossa, acho que a amarela é a mais linda. Ah, é ela que tinha filhote, gente. Olha isso. Que gracinha, gente. Essa carne só come fruta ou carne? Eu nunca sei. Coloca um pouco no inventário dela e vê o que ela vai comer. Porque eu nunca tenho certeza do filhotinho. Ó, gente. Elas têm uma coisa em comum. O olho dela é azul. Olha que lindo. Mas essa amarela aqui, esse aqui é macho, macho, fêmea, por favor. Fêmea, boa! Eu vou fazer um filhotinho dela já, ó. Uma fêmea só? O filhote é o quê? Dá uma olhada. Deixa eu colocar aqui pra acasalar. Pra gente já ver se faz um filhotinho. Filhote é o quê? É macho. Ah, então só uma fêmea. Só a verde que é fêmea, gente. Foi o nível dela. Ah, aí, ó. Eles vão fazer um ovinho. Você viu o que ela come? O que ela tá comendo? Ah, eu meti os dois. Acho que ela come carne. Ah, ela vai comer do coxo. Certeza. Ela já tá... É, já tem. Ela tem 15%. Ah, tá bom. Eles comem direto do coxo, gente. Daí não tem erro, ó. E a única coisa que a gente upa nas Feeder Light e nos bichinhos de luz, qualquer um deles, é esses dois aqui, gente. Regeneração de carga pra regenerar mais rápido a luz dela, né? Pra não ficar apagando. E a capacidade de carga, ela ter mais carga pra aguentar a luz. Então, esses dois só que a gente upa nas Feeder Light. Essa daqui veio com 150 de carga e 219. Essa aqui tá com 600, ó. 660. Deixa eu ver o ovinho. 44%. E, ó, a roupa de radiação durou... É, quase metade. Nossa, que rápido. Caramba, gente. Quase metade. Ah, vou colocar o... Enquanto elas tão fazendo o ovinho ali, deixa eu colocar a geladeira aqui fora também. Que daí eu já consigo ter a geladeira. Vou colocar o carneirinho no ombro aqui também. Que ele tem muito mais luz que o outro. Vamos lá. Tá faltando uma coisa pra geladeira? Não, consegui fazer a geladeira já. Ah, você tá com a luz acesa? Eu tô. Nossa, o meu tá atacando aqui essa praga, véia. Tá atacando alguma coisa ali. Eu vou ignorar ele que eu já vou lá fora bater nele. Pera aí. Pera aí, bichão. Já até arrebento aí fora. Cadê? O que que ele tá batendo? Ué, ele tá batendo... Ah, aqui, ó. O que será que tá batendo? Cisneime, ele chato. Morre, trem! Morreu. Arma ele aí, boa. Aí, vamos colocar... Ué? Achei que o bicho tava andando sozinho. Aí, agora sim a gente tem um lugar aqui pra colocar os ovos e tudo mais, ó. Boa, gente. Refrigerador. Nasceu o ovinho? Tem renezão aqui, ó. Deixa eu ver. Renezão? O que que você tem aí? Pera aí, peguei o ovinho. Ah, esqueci do Carquinos! Cara, Carquinos 150, gente. Meu Deus, vai ser o melhor. Com aquela cela ainda, Bel. Nossa Senhora, top demais. Nem lembro que nível era aquele que lá. Ai, não era nível tão alto não, né? Era bem... Bem tranquilinho. Bem tranquilinho. Bom, gente, tá aí o ovinho, então. No próximo EP a gente mostra o nascimento da nossa Feeder Light, beleza? Vai nascer aqui o nosso ovinho. E vamos cuidar aqui também do bebê Feeder Light, dos dois carnos aqui, né? Imprintar eles e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado do EP de hoje. Se gostaram, já sabe, né? Deixa o likezão maravilhoso. É isso aí, ó. É isso aí. Não esquece de comentar qual o seu bichinho de luz favorito, beleza? É isso aí, meu anjo! É isso aí, galera! Valeu, galera! Obrigado pela companhia de vocês. Até o próximo EP. Valeu! Falou!